Se não sabe a direção, pense em esquerda e direita Pra cá é esquerda, pra cá é direita Esquerda, 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 direita, direita, direita Ônibus e aviões, trens e caminhões I, oh, i, oh, como eles sabem a direção Vire à direita, tá bom, vamos lá Ônibus e aviões, trens e caminhões Como eles sabem a direção, vire à esquerda Tá bom, vamos lá Pra cá é esquerda, pra cá é direita Esquerda, 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 direita, direita, direita Como saber a direção, vire à direita, tá bom, vamos lá Pra cá é esquerda, pra cá é direita Esquerda, 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 direita, direita, direita Esquerda, 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 direita, direita, direita Como saber a direção Ônibus, aviões, brãs e caminhões Pip, pip Como eles sabem a direção Vire a direita Tá bom, vamos lá Pra cá é esquerda, pra cá é direita Esquerda, esquerda, esquerda Direita, direita, direita Como saber a direção Ônibus, aviões, brãs e caminhões Pum, pum Como eles sabem a direção Vire a esquerda Tá bom, vamos lá Pip, pip Pra cá é esquerda, pra cá é direita Pip, pip Esquerda, esquerda, esquerda Direita, direita, direita Como saber a direção Pum, pum Ônibus, aviões, brãs e caminhões Como eles sabem a direção Pip, pip Vire a esquerda Tá bom, vamos lá Pra cá é esquerda, pra cá é direita Pip, pip Brum, brum, brum Vovó Pip, pip Ió, ió Brum, brum Já sabemos a direção Pulamos na água É hora de nadar Porque hoje está quente É bom se refrescar Entrar na piscina É bom pra relaxar Pois na água É gostoso de ficar Vamos pular Vamos pular Vamos pular Vamos pular Prender o ar Prender o ar Prender o ar Pulamos na água É hora de nadar Porque hoje está quente É bom se refrescar Entrar na piscina É bom pra relaxar Pois na água É gostoso de ficar Flutuar 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 Fazer bolhas Du, 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 du Fazer bolhas Du, 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 du Du, 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 du Fazer bolhas Flutuar Pulamos na água É hora de nadar Porque hoje está quente É bom se refrescar Entrar na piscina Entrar na piscina É bom pra relaxar Pois na água É gostoso de ficar Bater os pés Du, 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 du Bater os pés Du, 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 du Bater os pés Du, 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 du Bater os pés Mover os braços Du, 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 du Mover os braços Du, 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 du Tudo movem os braços Se cresciam muito Quais conhecem, digam pra mim Tiranossauro Pteranodonte Parasauro Ultrasauro Stegossauro Triceratops Tiranossauro É o melhor Não dá pra competir Com seus bracinhos E os dentões Pra morder e rugir Pteranodonte É o melhor Não dá pra competir Porque tem um bico E longas asas Pra voar e rugir O parasauro É o melhor Não dá pra competir Tem uma crista E um grande bico Pra mastigar e rugir Tiranossauro Viveram muito tempo atrás Nasciam de ovos assim Nasciam pequenos E cresciam muito Quais mulheres Sentiram pra mim Legal Quem é o próximo? O ultrasauro É o melhor Não dá pra competir Com pescoço longo E grandes pés Pra pisar e rugir O estegossauro O estegossauro É o melhor Não dá pra competir Com placas nas costas Espigões na cauda Pra bater e rugir O triceratops O triceratops É o melhor Não dá pra competir Tem um adorno E três longos chifres Pra tacar e rugir Mamãe é a melhor De todas que eu já vi Mamãe é a melhor Das mães que eu já conheci Me cura com beijinho Se vê que me machuquei Me sinto bem melhor E rapidinho eu já sarei Mamãe é a melhor De todas que já vi Mamãe é a melhor Das mães que eu já conheci Meus jogos favoritos Ela sempre quer jogar Mesmo ocupada Tem tempo pra me amar Adoro ser a mãe de vocês É mesmo? É claro! Vocês sentem minha vida de alegria São os melhores Todos vocês! Gério? É verdade! Eu amo vocês! Mamãe é a melhor De todas que já vi Mamãe é a melhor Das mães que eu já conheci E quando eu tenho fome Faz logo um lanchinho Do jeito que eu gosto Eu como tudo rapidinho Mamãe é a melhor De todas que já vi Mamãe é a melhor Das mães que eu já conheci E quando eu faço graça E gosta de brincar E muitas danças novas Me ensina a dançar Adoro ser a mãe de vocês Sério? É claro! Vocês sentem minha vida de alegria São os melhores Todos vocês! Sério? É verdade! Eu amo vocês! Mamãe é a melhor De todas que já vi Mamãe é a melhor Das mães que eu já conheci É tão boa pra nós Outra igual eu nunca vi É a mais incrível Das mães que eu conheci É a mais incrível Das mães que eu conheci Um, dois, três, quatro, cinco Eu peguei só um peixinho Seis, sete, oito, nove, dez Ele voltou pro laguinho Como isso aconteceu? Ele mordeu um dedo meu Qual foi que ele mordeu? Foi esse dedo e doeu Um, dois, três, quatro, cinco Eu peguei só um peixinho Seis, sete, oito, nove, dez Ele voltou pro laguinho Como isso aconteceu? Ele mordeu um dedo meu Qual foi que ele mordeu? Foi esse dedo e doeu? Foi esse dedo e doeu Qual foi que ele mordeu? Foi esse dedo e doeu? Fazendo arte com a ioiô Fazendo arte com a ioiô O que vamos tirar da cartola? Fazendo arte com a ioiô Como começamos? Vamos ver o que eu tenho na minha caixa mágica de arte Aqui na minha caixa Tem novidade com a ioiô Eu tenho que precisar Eu tenho que precisar Aqui na minha caixa Tem novidade no ar Pra fazer um aviãozinho de papel Precisamos De uma folha de papel Giz de cera E mais nada Estão prontos? Sim Eu tô pronto Vamos ver a ioiô Mostrar o que fazer Vocês fazem como eu faço Prontos? Um, dois, três Primeiro, pegue uma folha de papel Depois ache os lados menores Entendi Pegue um lado pequeno E junte com o outro Com uma das mãos Segure a parte de cima E com a outra mão Faça a dobra Pro passo seguinte Vamos avançar Vocês fazem como eu faço Prontos? Um, dois, três Desdobre o papel E ache o lado maior Este aqui é o lado maior? Sim Pegue um canto E arraste até o meio Com uma das mãos Segure o canto do papel E com a outra mão Faça a dobra Agora pegue o outro canto E arraste até a dobra do meio Com uma das mãos Segure no canto E com a outra mão Faça a dobra Pro passo seguinte Vamos avançar Façam como a Yo-Yo Prontos? Um, dois, três Olha como ficou parecido com uma casa Ah, é mesmo? Agora dobre bem ao meio E com as abas para fora Apoie de um lado Veja, este é o ponto do meio Arraste para juntar este ponto Com a dobra de baixo Assim Use uma das mãos para segurar E com a outra mão Faça a dobra Seguimos em frente Seguimos em frente Contamos com vocês Façam como a Yo-Yo Prontos? Um, dois, três É! Agora chegou a hora de virar a dobradura de papel E vamos fazer a mesma coisa do outro lado Ache de novo o ponto do meio Este aqui Dobre para juntar com a dobra de baixo Assim Use uma das mãos para segurar no ponto E com a outra mão Faça a dobra Está quase pronto Agora vamos decorar nossos aviõezinhos e colorir como quisermos Sim Seu aviãozinho está pronto Obrigada por estarem com a gente Nos vemos no próximo episódio de Fazendo Arte com a Yo-Yo Tchau, tchau Fazendo Arte com a Yo-Yo Fazendo Arte com a Yo-Yo Pães docinhos Pães quentinhos São baratos, baratinhos Pães docinhos Dê um para as meninas Dê um para os meninos São baratos, baratinhos Pães docinhos Pães docinhos Pães docinhos Pães quentinhos São baratos, baratinhos Pães docinhos Dê um para as meninas Dê um para os meninos São baratos, baratinhos Pães docinhos Pães docinhos Pães docinhos Pães docinhos Pães docinhos Dê um para as meninas Dê um para os meninos São baratos, baratinhos Pães docinhos Pães docinhos Pães docinhos Pães quentinhos São baratos, baratinhos Pães docinhos Pães docinhos Dê um para as meninas Dê um para os meninos São baratos, baratinhos Pães docinhos Pães docinhos Pães docinhos Pães quentinhos Pães docinhos Pães docinhos Pães docinhos Pães docinhos São baratos, baratinhos Pães docinhos Dê um para as meninas Dê um para os meninos São baratos, baratinhos Pães docinhos Isso! Me diga e você, me diga e você, a quem quer agradecer? Aos patinhos por brincarem comigo, a ovelhinha por me deixar feliz, ao bingo por ir buscar a bolinha. Agradeço a minha família, agradeço aos meus amigos, agradeço por tudo que tenho, agradeço sem parar. Me diga e você, me diga e você, a quem quer agradecer? A mamãe por me fazer rir. A mamãe por me fazer doces gostosos. A mamãe por me colocar pra dormir. Agradeço a minha família, agradeço aos meus amigos, agradeço por tudo que tenho, agradeço sem parar. Me diga e você, me diga e você, a quem quer agradecer? Me diga e você, me diga e você, a quem quer agradecer? Quero agradecer, agradecer. Ao tubarãozinho por tomar banho comigo, as minhas tintas por colorirem o mundo. Aos meus blocos por me ajudarem a aprender. Agradeço a minha família, agradeço aos meus amigos, agradeço por tudo que tenho, agradeço sem parar. Me diga e você, me diga e você A quem quer agradecer Aos animais por me divertirem na fazenda A casa na árvore pela diversão A todas as brincadeiras no parquinho Agradeço a minha família Agradeço aos meus amigos Agradeço por tudo que tenho Agradeço sem parar Depois da obrigação De brincar ou de sair É preciso uma ação Antes de partir Espere Pare e pense Há bichinhos que você não vê Lave, lave, lave as mãos Deixe a esbo magir Espregue, espregue de montão Estão limpas, pode ir Depois da obrigação De brincar ou de sair É preciso uma ação Antes de partir Antes de partir Espere Pare e pense Não esqueceram que você não vê Não esqueceram de nada Não esqueceram de nada De brincar ou de sair É preciso uma ação Antes de partir Antes de partir Espere Espere Pare e pense Há bichinhos que você não vê Há bichinhos que você não vê De brincar ou de sair Não esqueceram de nada Não esqueceram de nada Queентas de montão Estão limpas, pode ir Oh! 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 Ha ha ha, oh! Oh! Ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha. Ruff! Oh! Hmm! Hmm. Quem será o Homem do Bolinho? Quem será? Quem será? Quem será o Homem do Bolinho? Que mora aqui pertinho? Quem será o Homem do Bolinho? Quem será? Quem será? Quem será o Homem do Bolinho? Que mora aqui pertinho? Quem será o Homem do Bolinho? Quem será? Quem será? Quem será o Homem do Bolinho? Que mora aqui pertinho? Quem será o Homem do Bolinho? Quem será? Quem será? Quem será o Homem do Bolinho? Que mora aqui pertinho? Quem será o Homem do Bolinho? Quem será? Quem será? Quem será o Homem do Bolinho? Que mora aqui pertinho? Conhecemos o Homem do Bolinho Conhecemos, conhecemos Conhecemos o Homem do Bolinho Que mora aqui pertinho? As rodas do ônibus vão girar Vão girar, vão girar As rodas do ônibus vão girar Por todo lugar As portas do ônibus vão abrir e fechar Abrir e fechar Abrir e fechar As portas do ônibus vão abrir e fechar Por todo lugar Os limpadores do ônibus vão pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Os limpadores do ônibus vão pra lá e pra cá Por todo lugar As sentas do ônibus vão piscar e piscar Piscar e piscar Piscar e piscar As sentas do ônibus vão piscar e piscar Por todo lugar A buzina do ônibus vai piscar e 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 piscar Por todo lugar As pessoas no ônibus vão pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo As pessoas no ônibus vão pra cima e pra baixo Por todo lugar As rodas do ônibus vão girar Vão girar, vão girar As rodas do ônibus vão girar Por todo lugar As rodas do ônibus vão girar As rodas do ônibus vão girar